E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete! Hoje nós temos uma receita maravilhosa! Hoje nós vamos fazer uma abobrinha recheada, que é uma maravilha! Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter e também deixe aquela mensagem maravilhosa aqui no nosso YouTube, nos nossos vídeos, dando sugestões, opiniões e deixando aquela mensagem maravilhosa, de agradecimento, de opinião, que é uma maravilha! Então, vamos à nossa receita! Então vamos aos nossos ingredientes! 4 abobrinhas médias, 500 gramas de patinho moído, 1 tomate sem semente picadinho, 1 cebola picadinha 1 cebola picadinha 1 cheiro verde a gosto 50 ml de azeite extra virgem 1 sal a gosto 5 dentes de alho picadinho 1 água para o cozimento das abobrinhas 1 queijo parmesão ralado 200 gramas Então pessoal, iniciando a nossa receita, frigideira ao fogo, vamos colocar o nosso azeite, Vamos já colocar o nosso alho, esse alho irá fritar, soltando aquele aroma, aquele sabor maravilhoso Vamos colocar também as nossas cebolas picadinhas, ó, vamos colocar toda a cebola E aqui agora, nós vamos fritar, essa cebola, esse alho junto ao azeite, ok? Então vamos deixar fritar bem aqui agora, absorvendo todos os sabores e voltamos, vamos lá! Então pessoal, cebola fritinha, hora de colocarmos a nossa carne, ó, uma carne de boa qualidade, vamos colocar a nossa carne, ó, agora vamos misturar bem, Vamos fritar essa carne junto com a cebola, junto com o alho Eu quero essa carne mais sequinha, eu quero esse recheio mais sequinho, ok? Porque quando colocarmos na abobrinha, a abobrinha dá muita água, então ela já vai ficar suculenta junto à abobrinha, ok? Então eu não quero um recheio com caldo, ok? Então vamos fritar essa carne aqui agora E quando ela estiver bem douradinha, bem fritinha, a gente acrescenta os demais ingredientes Vamos mexendo, ó, ok? E vamos acompanhando o seu cozimento, vamos lá! Então pessoal, nossa carne já está fritinha, observem, sem água quase nenhuma Então agora o que nós vamos fazer, acrescentar os nossos tomates, aqui, tomate picadinho, sem semente Vamos misturar esse tomate, a nossa carne, ó Vamos misturar E já podemos agora acrescentar o sal O tempero que você colocar é o que você achar melhor, pessoal Com uma páprica, uma pimenta do reino Fique à vontade Aqui nós vamos usar o sal Vamos misturar Olha que maravilha, pessoal Nós vamos provar o ponto do nosso sal Vamos pegar uma colher Vamos provar o ponto do nosso sal, ó Vamos lá Hum! Maravilhoso! Vamos misturando Eu não quero o tomate muito cozido Porque quando for ao forno, pra gratinar Ele já vai cozinhar mais um pouco, né? Então vamos colocar o nosso cheiro verde Ó O restinho do cheiro verde Cebolinha e salsinha E vamos misturar Olha que maravilha, pessoal Agora o que vamos fazer? Nós vamos reservar Esse recheio Simples, o nosso recheio Vamos reservá-lo E vamos preparar agora As nossas abobrinhas Ok? Então vamos lá Então, pessoal Numa panela Nós vamos colocar água fervente Vamos acrescentar Um pouco de sal Uma colher rasa de sopa de sal Vamos agora Nas nossas abobrinhas, ó Tá vendo? Nós vamos fazer furos Nas nossas abobrinhas Ó Com o garfo Ok? E vamos colocá-las Na nossa panela Ó Pra cozinhar Mesma coisa E também, pessoal Uma coisa que eu não falei Quando eu estava fazendo o recheio Que quando Formos partir As abobrinhas O que Rasparmos Da polpa Da abobrinha Nós vamos estar utilizando O nosso recheio também Eu esqueci de comentar Esse item Ok? Nós não vamos desperdiçar Nada da abobrinha Ok? Isso aqui ajudará No cozimento Vamos colocar mais uma Olha Que maravilha, pessoal Vamos colocar Uma pequenininha Olha que maravilha E aqui agora Quando levantar a fervura Nós vamos contar Três minutos A quatro minutos E retiramos elas daqui Ok? Então vamos lá Então, pessoal Passado Quatro minutos Vamos desligar o fogo Da nossa panela Vamos deixar A nossa abobrinha Esfriar um pouquinho Vamos partir ao meio Vamos tirar a polpa E vamos prepará-la Vamos lá? Então, pessoal As nossas abobrinhas Estão aqui Cozidas Quentes Quentes ainda Nós vamos Parti-la ao meio Olha aqui, pessoal Vamos parti-la ao meio Ok? Vamos raspar Vamos retirar a polpa dela Olha aqui Essa polpa Aqui, ó Tá vendo aqui? Vamos tirando essa polpa Com a colher Ó Vamos reservando ela Ao lado aqui Porque nós vamos aproveitar Essa polpa No nosso recheio Então vamos raspar Todas elas, ó Dessa forma Deixando bem limpa Por dentro Ó Dessa forma Vamos colocando aqui Aqui no lado mesmo Ó Mostrar pra vocês Como que vai ficar Como ela Como a abobrinha Saiu do fogo Agora Tava no Cozimento Então a polpa dela Tá quente ainda Aí nós temos que tomar cuidado Pra não queimar a mão Entendeu? Olha aí Olha que maravilha Aqui, ó Como que ela vai ficar, pessoal? Beleza? Então vamos reservando Eu já deixei preparado aqui Olha aqui Um pirex Ele já tá untado com azeite Nós vamos posicionando As nossas abobrinhas aqui dentro Ok? Porque quando o recheio estiver pronto Nós vamos colocá-lo Aqui dentro Então vamos lá Então, pessoal Abobrinhas já Retirado o miolo Aqui O miolo da Da abobrinha já picadinho Agora nós vamos voltar Pra nossa panela Onde que nós estamos fazendo o recheio E vamos misturar Essa polpa Junto a carne moída Vamos lá? Então vamos Então, pessoal Voltamos aqui pro nosso recheio Agora Vamos acrescentar A polpa da abobrinha Que já está cozida Ok? Ó Vamos misturar aqui No nosso recheio Vai dar aquele sabor especial Ó Vamos misturar bem Pessoal Mas que recheio Que tá bonito, hein? Observa Observa Ó Ó Um recheio suculento Não está Com muito caldo Olha aqui Caldo completamente nenhum Olha aí, pessoal Que maravilha Ó Agora O que vamos fazer Vamos rechear As nossas abobrinhas Ok? Então Eu vou apagar o fogo aqui agora E vamos começar A rechear As nossas abobrinhas Então vamos Então, pessoal Hora de rechearmos as nossas abobrinhas Vamos pegando O nosso recheio Ó E colocando Na abobrinha Ó Vamos colocar Bastante recheio Ó Podemos apertando assim, ó Pra ir cabendo o recheio Ok? Ó Vamos colocar na outra Olha, pessoal Que maravilha Depois Ah Lembrando Eu já deixei O nosso forno Pré-aquecendo A 200 graus Pra que Quando terminarmos aqui Já levarmos direto Pro forno Ok? Ó Vamos colocando o recheio Generosamente Olha, pessoal Que receita maravilhosa Um lanche Da noite Não precisa Daquele jantar pesado Uma abobrinha Dessa aqui E é o suficiente É uma maravilha Ó Olha aqui, pessoal Vamos recheando Como não coube Todas as abobrinhas Aqui Sobraram duas Aí eu vou fazer Depois Aproveitar o forno Quente E aproveitar Que eu já Já tô com a mão Na massa, né? E deixar as outras Preparadas também Ok? E também Você pode fazer E congelar E quando você For utilizar Só tirar do congelador Durante uns 15 minutos Fora do congelador E levar ao forno Fica uma maravilha Ó Olha aí, pessoal Que maravilha É uma receita Maravilhosa Agora aqui O que nós podemos fazer? Colocar Um queijo parmesão Olha aqui Vamos colocar Um queijo parmesão Sobre o recheio Ó Olha, pessoal Vai ficar bacana Demais, hein? Ó Olha, pessoal Que maravilha Vou colocar generosamente Nosso parmesão Ó Lembrando que nós temos Duas abóboras ainda Duas abobrinhas Pra rechear Então vamos deixar Um pouquinho de parmesão Aqui também pra elas Não é? Olha aí, pessoal Vou tirar um pouquinho aqui E colocar aqui, ó Ó Agora, pessoal O que nós vamos fazer? Nós vamos levar As nossas abobrinhas Ao forno Até gratinar Completamente As nossas O nosso queijo As nossas abobrinhas Olha, pessoal Então Vamos lá Então, pessoal Depois de gratinado Olha Que maravilha Olha Como ele ficou douradinho Agora A gente volta Degustando Essa maravilha Vamos lá? Então, pessoal Prato preparado É aquela melhor hora A hora De degustarmos A nossa receita Aqui O nosso parmesão Crocante Agora Vamos partir Ao meio A nossa receita A nossa abobrinha Recheada Olha que maravilha Pessoal Olha que suculência Agora Vamos partir Um pedaço Ó Ó Ó Que maravilha E vamos Degustar Essa maravilha Ó Olha aqui, pessoal Abobrinha Com a carne Com a carne moída Com o nosso Parmesão Crocante E vamos degustar Hum Que maravilha E bom apetite Então, pessoal O que acharam Da nossa receita Essa abobrinha Recheada Com esse parmesão Crocante Ficou divino Ficou uma maravilha Fica mais essa dica Do Cozinhando com Moretti Mas antes de terminarmos Deixe seu like Você que não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Compartilhe os nossos vídeos Deixe uma mensagem Uma sugestão de receita Que isso é muito importante Para a gente E também nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau! Tchau!